Olá, eu sou o Makorati e nesta semana eu vou continuar com o Cring Code na prática. Assim eu peço que você incentive o meu trabalho deixando o seu like, o seu comentário e se inscrevendo no canal. Nós vamos iniciar com uma frase que expressa o espírito do Cring Code focando no aspecto que nós vamos abordar esta semana. Os princípios sólides e os padrões de projeto garantem um código limpo e fácil de ajustar. Os princípios sólides e os padrões de projeto são fundamentais para escrever um código limpo, pois eles promovem a separação de responsabilidades e a reutilização do código. Aplicando esses princípios e padrões, nós melhoramos a qualidade do software e facilitamos a sua manutenção e a sua evolução ao longo do tempo. Assim, nós vamos continuar a nossa jornada para obter um código limpo, eficiente e robusto, seguindo os princípios aderentes ao Cring Code, usando agora princípios sólides e padrões de projeto. Nós temos aqui o código obtido na semana anterior. Chegamos a esse código após aplicarmos as regras do Cring Code referente às boas práticas para nomenclatura, remoção dos números mágicos e código duplicado. Temos assim um código mais limpo, mas ele ainda precisa de ajustes para ficar mais robusto. Vamos então continuar a nossa jornada. Apesar das melhorias que nós fizemos, esse código ainda apresenta os seguintes problemas, que está ferindo alguns princípios sólides. Então, olha, a classe calculadora desconto, ela tem mais de uma responsabilidade, porque além de calcular aqui o valor do preço com desconto, com base no status da conta, ela também faz o cálculo do percentual de desconto por fidelidade com base no tempo de fidelidade do cliente. Com isso, essa classe está ferindo o princípio sólide SRP. Além disso, a classe não está facilmente aberta para extensão sem modificação. Por exemplo, se for necessário adicionar um novo tipo de desconto, por exemplo, aqui um novo status de cliente, eu vou ter que modificar essa classe. Assim, ela está ferindo o princípio OCP. A classe calculadora desconto, ela também depende diretamente de valores e cálculos específicos, como desconto cliente especial, desconto máximo por fidelidade, desconto cliente ouro. Isso a torna fortemente acoplada a detalhes de implementação específicos, o que dificulta a sua reutilização e a substituição de partes da lógica de desconto. Com isso, ela está ferindo o princípio DIP. Embora essa classe não esteja violando o princípio LSP diretamente, ela poderia estar mais aderente ao princípio LSP, seguindo o padrão que usa abstrações para cálculos de desconto. E outro problema dessa classe são os testes. Realizar testes unitários nessa classe é difícil, devido à quantidade de cenários de testes que nós teremos que criar. Assim, essa classe, ela fere os princípios sólides SRP, OCP e DIP. Ela pode ficar mais aderente ao princípio LSP e ela pode ser melhorada de forma a ser mais fácil de testar. Então, é nisso que nós vamos trabalhar. Então, antes de iniciar esses ajustes, eu vou aqui recordar a definição dos princípios sólides, que são essas siglas que eu estou mencionando aqui. Então, se você não conhece os princípios sólides ou nunca ouviu falar, eu vou apresentar aqui um resumo apenas para recordar os conceitos. Os princípios sólides são um conjunto de cinco princípios de design de software que visam tornar o código mais compreensível, flexível e fácil de manter. Eles foram introduzidos por Robert C. Martin, também conhecido como Uncle Bob. Cada letra de sólida aqui representa um princípio específico. Então, eu tenho o princípio SRP, OCP, LSP, ISP e o princípio DIP. Eu vou apresentar agora cada um desses princípios, um resumo deles. Iniciando com o princípio sólide SRP, Single Responsibility Principle. O princípio da responsabilidade única diz que uma classe deve ter apenas uma tarefa, uma responsabilidade. Então, uma classe deve ter apenas um motivo para ser alterada, ou seja, ela deve ser implementada tendo apenas um único objetivo. Então, quando uma classe possui mais de um motivo para ser alterada, é porque provavelmente ela está fazendo mais coisas do que ela devia. Ou seja, ela está tendo mais de um objetivo. E ter responsabilidades bem definidas torna o código mais organizado e facilita a conexão entre diferentes partes do sistema, ajudando a evitar problemas quando você precisa mudar alguma coisa e tornando isso mais simples e seguro de fazer. Então, no nosso exemplo, a classe calculadora de desconto apresenta mais de uma responsabilidade. Vejamos agora o princípio OCP, Open Close Principle. O princípio aberto e fechado afirma que o código deve ser aberto para extensão, mas fechado para modificação. Isso significa que você deve poder adicionar novas funcionalidades sem alterar o código existente, evitando assim o risco de introduzir novos erros ao modificar o que já está funcionando. Então, como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso usando interfaces e abstrações. Assim, definir interfaces ou classes abstratas, elas permitem adicionar novos comportamentos sem alterar as cartas que já implementam essas interfaces ou abstrações. Usar, por exemplo, o padrão Decorator para adicionar funcionalidades a objetos de forma dinâmica. Ou usar o padrão Strategy para definir uma família de algoritmos e encapsular cada um e torná-los intercambiáveis. E também usar a injeção de dependência, onde nós podemos fornecer diferentes implementações para interfaces ou abstrações sem precisar alterar o código que depende dessas interfaces. Essas são algumas formas de nós tornarmos o nosso código aderente ao princípio aberto-fechado. O princípio sólido LSP, ou Liskov Substitution Principle. O princípio da substituição de Liskov afirma que objetos de uma classe derivada devem poder substituir objetos da classe base sem alterar o comportamento correto do programa. Em outras palavras, as subclasses devem ser substituíveis pelas suas superclasses sem causar erros ou comportamentos inesperados. Isso garante que as subclasses estendem a funcionalidade da classe base de forma que mantenha a integridade e o contrato definido pela classe base. O princípio sólido ISP, Interface Segregation Principle. O princípio da segregação da interface afirma que uma classe não deve ser forçada a implementar interfaces que ela não usa. Em vez disso, deve-se criar interfaces pequenas e específicas que sejam usadas apenas pelas classes que realmente precisam delas. Isso ajuda a manter o código mais limpo e evita que classes sejam sobrecarregadas com métodos que não são relevantes para elas. Assim, usar muitas interfaces específicas são melhores do que usar uma interface geral. E o último princípio sólido é o princípio DIP, Dependency Inversion Principle. O princípio da inversão de dependência diz que as classes de alto nível não devem depender de classes de baixo nível, mas sim de abstrações, ou seja, interfaces ou classes abstratas. Essas classes de alto nível são aquelas que contêm a lógica principal e mais importante do seu programa. Ou seja, elas definem o que o programa faz e coordenam a maior parte das operações, lidando com a lógica de negócio e as regras principais. Então, por exemplo, num sistema de vendas, numa classe de alto nível, ela pode ser responsável por gerenciar as transações. Enquanto que uma classe de baixo nível pode lidar apenas com os detalhes específicos, como cálculos de descontos, ou formatação de relatórios. Então, além disso, as abstrações, elas não devem depender de detalhes, mas os detalhes devem depender das abstrações. Isso ajuda a manter o código mais flexível e facilita mudanças, porque você pode ajustar as partes menores sem afetar o todo. Então, esses são os cinco princípios sólidos. Vejamos agora os padrões de projeto. Os padrões de projeto, ou design patterns, são soluções reutilizáveis para problemas comuns que ocorrem no desenvolvimento de software. Eles são baseados em experiências e práticas estabelecidas no campo da engenharia de software. Então, os padrões de projeto, eles não são pedaços de código prontos para uso, mas sim são descrições ou modelos de como resolver um problema que pode ser adaptado em diferentes situações. Então, nós temos diversos padrões de projeto, e talvez os mais famosos sejam os padrões Goff, da Gang of Four. Eles foram documentados no livro Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software. Esse livro, ele introduziu 23 padrões de projeto que são muito utilizados no desenvolvimento de software orientado a objeto. E para ajustar o nosso código, nós vamos usar dois desses padrões, que são os padrões Factory e Strategy. Então, a seguir, nós vamos aplicar princípios sólidos e os padrões de projeto ao nosso código. Então, como nós já vimos, a nossa classe calculadora de desconto, ela apresenta a violação do princípio SRP, porque a responsabilidade de aplicar diferentes tipos de desconto e a responsabilidade de calcular o percentual de desconto por fidelidade estão misturadas na mesma classe. Então, isso vai tornar a classe mais complexa e difícil de manter, já que qualquer mudança na lógica de desconto ou fidelidade pode exigir modificações na mesma classe. Então, para resolver esse problema, nós vamos criar três interfaces. Essa vai ser a solução proposta aqui. Lembrando que a solução proposta aqui, ela pode variar. Existem outras soluções. Aqui nós vamos usar a abordagem de definir e criar três interfaces. E a motivação para criar interfaces é seguir a premissa do paradigma da orientação a objetos, que diz programe para uma interface e não para uma implementação. Assim, a interface e calculadora desconto por fidelidade, ela vai definir o contrato para calcular o percentual do desconto com base na fidelidade. A interface e calculadora desconto, ela vai facilitar a criação de diferentes estratégias de desconto. E aqui nós vamos usar o padrão estratégia para criar aqui na implementação dessa interface os diversos tipos de desconto. e a interface e calculadora desconto status conta factory define o contrato para calcular o preço depois do desconto com base no status da conta. Aqui na implementação dessa interface nós vamos usar o padrão factory que nós vamos mostrar a seguir. Então, a nossa abordagem é definir essas três interfaces, criar as classes concretas e implementar o contrato dessas interfaces para realizar o cálculo do desconto. Então, a seguir eu vou mostrar o código de cada uma dessas interfaces e depois vamos fazer a implementação. Então, eu vou iniciar com o código da interface e calculadora desconto por fidelidade que tem esse código aqui. Então, essa interface ela define um contrato para qualquer classe que implemente a lógica de cálculo e descontos com base na fidelidade do cliente. Ela usa o preço do produto e o tempo de conta em anos. Ela isola a lógica de cálculo de descontos por fidelidade tornando o nosso código mais modular e fácil de manter. E cada aspecto da lógica de desconto ou seja, o status da conta e a fidelidade é separado seguindo o princípio da responsabilidade única. Então, esse vai ser o código da interface e calculadora desconto por fidelidade. A seguir, nós temos o código da interface e calculadora desconto que é esse código que ela define um contrato que ela vai aplicar um desconto no preço que é um do tipo décimo. Então, ela define um contrato para qualquer classe que imprimente a lógica de aplicar desconto. Então, o papel dessa interface vai ser facilitar a criação de diferentes estratégias de desconto. Então, aqui nós vamos usar o padrão strategy e, através dela, adicionar novos tipos de descontos é mais simples porque basta criar uma nova classe que imprimente a interface. Então, aqui nós vamos estar aderentes ao padrão OCP e as alterações em uma estratégia de desconto não vão afetar as outras partes do sistema. Então, eu respeito o princípio SRP e o princípio OCP. Então, nessa interface nós vamos implementar o padrão strategy. Então, o padrão strategy ele define uma família de algoritmos intercambiáveis de forma que eles sejam independentes dos clientes que os utilizam. Então, aqui eu tenho os componentes do padrão que são o strategy que é a interface que é representada aqui pela nossa interface que eu acabei de mostrar que é comum para todas as classes que são as variações concretas que definem os diversos comportamentos esperados. Então, aqui nós vamos definir as classes para calcular os descontos de cada tipo de cliente e concrete strategy são as classes que implementam os algoritmos que devem atender a cada contexto. No caso, aqui eu tenho o desconto do cliente especial o cliente ouro e desconto do cliente VIP. e o counter é a classe onde os objetos concretos serão instanciados. Então, nós vamos implementar esse padrão aqui na nossa solução. E a última interface é a e-calculadora desconto status conta factory que tem esse código aqui. Então, aqui eu estou definindo um método que está retornando um tipo e-calculadora desconto que é o tipo da interface que eu acabei de mostrar que vai calcular o desconto com base no status da conta. Então, ela vai definir um contrato para criar objetos que calculam descontos com base no status da conta. Então, ela vai implementar o padrão de projeto factory permitindo a criação de objetos do tipo e-calculadora desconto com base no critério nesse caso aqui o status da conta. Então, ela vai centralizar a lógica de criação das diferentes estratégias de desconto num único lugar promovendo a separação das responsabilidades. E ela também vai facilitar a adição de novos tipos de descontos com base no status da conta sem modificar a lógica existente. Então, o padrão factory que nós vamos implementar ele tem como objetivo principal desacoplar a criação de objetos da sua utilização. Ao invés de criar diretamente uma instância de uma classe concreta um método de fábrica é usado para criar objetos promovendo o princípio da responsabilidade única e facilitando a manutenção e a expansão do código. Então, aqui eu tenho o diagrama OML do padrão factory e aqui estão os seus componentes. Eu tenho o product que define a interface para os objetos criados pelo método de fábrica o concrete product que implementa a interface product o creator que declara o método de fábrica que retorna um objeto do tipo product e o concrete creator que implementa o método de fábrica para criar objetos do tipo concrete product. Assim, na implementação da interface que nós acabamos de mostrar nós vamos usar aqui o conceito do padrão factory. Então, agora eu vou criar no nosso projeto as interfaces e depois eu vou mostrar as implementações. Então, abrindo aqui o nosso projeto como eu expliquei na semana anterior eu criei para esta semana o projeto projeto código sujo underline sólido e padrões e aqui eu copiei o código do projeto anterior então eu tenho a classe calculadora desconto que vai ser o nosso ponto de partida e aqui nós vamos aplicar os princípios sólidos e os padrões. Então, para organizar melhor aqui eu vou criar as interfaces e eu vou então criar uma pasta aqui que eu vou chamar de interfaces onde eu vou criar as interfaces que eu vou implementar aqui na nossa solução e aqui nessa pasta interfaces eu vou criar as interfaces vou vir project add new item vou selecionar aqui interfaces e a primeira interface vai ser e calculadora desconto por fidelidade então olha eu estou usando a nomenclatura recomendada pela microsoft para dar nome às interfaces iniciando com a letra I maiúscula e depois eu estou seguindo a nomenclatura do green code vou clicar em add aqui então essas interfaces elas vão ser públicas e nessa interface eu vou definir o contrato que deverá ser implementado que vai calcular o desconto com base no preço do produto e no tempo da conta em anos então agora a outra interface que eu vou criar vai ser a interface e calculadora desconto então ela é pública e o contrato que ela vai definir é esse aqui ele vai aplicar um desconto com base num preço que ela vai receber e a última interface add new item interface vai ser a interface e calculadora desconto status conta factory então ela vai ser pública e aqui eu estou definindo um método que vai calcular o desconto com base no status da conta e vai retornar um tipo que é do tipo da interface e calculadora desconto definida aqui na pasta interface então está aqui as minhas três interfaces então agora eu vou iniciar a implementação dessas interfaces porque observe que nas interfaces eu não tenho implementação então o uso de interfaces é uma forma de você desacoplar o seu código e como já foi dito é uma boa prática e segue o princípio do paradigma da orientação objetos que nós devemos sempre programar para uma interface não para uma implementação então eu vou iniciar mostrando o código da implementação da interface e calculadora desconto por fidelidade então é uma classe concreta que tem esse código ela implementa a interface e assim ela vai implementar o método calcular desconto onde ela vai receber o preço do produto e o tempo da conta em ano e aqui ela vai definir o percentual de desconto por fidelidade aplicando a fórmula que eu já mostrei nas aulas anteriores eu vou estar usando o desconto máximo por fidelidade e aí eu vou multiplicar isso pelo preço do produto vou diminuir o preço do produto e vou retornar o preço com desconto então aqui eu estou calculando o desconto já aplicado ao preço com base na fidelidade então a lógica de cálculo do desconto por fidelidade ela está então encapsulada numa única classe com isso eu estou facilitando a manutenção e atualização dessa lógica sem impactar as outras partes eu isolei aqui o cálculo do desconto por fidelidade então essa classe ela vai poder ser reutilizada em qualquer parte do sistema que precisa aplicar descontos por fidelidade com isso eu estou promovendo a consistência na aplicação das regras do negócio então foi por isso que nós usamos essa abordagem para estarmos aderentes à boa prática respeitando aqui o princípio da responsabilidade única e o princípio OCP então agora eu vou implementar isso no nosso projeto então para organizar o código eu vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de implementações e aqui eu vou criar a classe concreta selecionando adclass que vai ser a nossa classe calculadora desconto por fidelidade então essa classe ela vai implementar a interface i calculadora desconto por fidelidade e assim eu vou ter que implementar o método calcular desconto com o código que eu já mostrei então está aqui o código da minha implementação da interface i calculadora desconto por fidelidade então a seguir eu vou mostrar o código da classe concreta que implementa a interface i calculadora desconto status conta factory essa classe ela tem este código aqui então ela está implementando a interface e aqui eu estou implementando o método get calculo desconto status conta onde eu estou recebendo o status da conta e retornando um tipo que é o tipo da minha interface calculadora desconto que vai ser os tipos olha do desconto para cada tipo de cliente então como que funciona essa classe essa classe ela possui esse método get cálculo desconto status conta que vai receber um parâmetro status conta do tipo status conta com base no valor de status conta essa fábrica aqui ela cria e retorna uma instância concreta de uma classe que implementa e calculadora desconto então cada classe concreta desconto cliente padrão desconto cliente especial desconto cliente ouro desconto cliente VIP implementa uma lógica específica de cálculo de desconto para um determinado status da conta então essa classe ela é uma implementação do padrão factory então ela é responsável por criar instâncias de diferentes estratégias de cálculo nós vamos criar essas classes mais adiante então o principal objetivo desta classe é criar instâncias de objetos que implementam e calculadora desconto então cada implementação concreta de e calculadora desconto que nós vamos mostrar a seguir vai aplicar uma estratégia de desconto específica para o status da conta do cliente então essa classe ela encapsula a lógica de criação dos diferentes tipos de desconto centralizando essa responsabilidade isso facilita a manutenção do código pois qualquer alteração da lógica de criação ou nos tipos de desconto pode ser feita aqui nesse único lugar a manutenção fica mais fácil ela também desacopla a criação de objetos da sua utilização porque os consumidores da fábrica aqui não precisam saber qual a implementação concreta está sendo usada eles apenas interagem com a interface e calculadora desconto então essa classe ela facilita a adição de novas estratégias de desconto sem modificar o código existente se eu quiser adicionar um novo desconto basta criar uma nova classe e implementar e calculadora desconto e atualizar a fábrica para reconhecer o novo status então eu vou retornar para o nosso projeto e aqui olha dentro de implementações eu vou criar uma pasta chamada factory onde eu vou criar essa classe concreta porque ela implementa o padrão factory então na pasta factory do vim project add class vou criar a classe calculadora desconto status conta factory ela vai implementar a interface calculadora desconto status conta factory ela vai ser pública e aqui eu vou definir o código que eu mostrei então está aqui a implementação da nossa classe concreta e observe que aqui eu tenho um alerta do compilador porque eu ainda não criei essas classes concretas então para isso eu vou usar o padrão strategy e elas vão ser criadas e vão implementar a interface e calculadora desconto então a seguir eu vou mostrar o código dessas implementações então é bem simples né olha então eu tenho a classe concreta desconto cliente padrão que implementa interface calculadora desconto olha e na implementação do método aplicar desconto com base no preço o cliente padrão não tem desconto o cliente especial ele vai ser o preço menos o desconto do cliente especial multiplicado pelo preço do cliente ouro a mesma coisa então o código ele é bem simples né então eu vou criar essas quatro classes concretas que vão calcular o desconto para cada tipo de cliente então retornando aqui no nosso projeto eu vou fazer assim ó aqui implementações eu vou criar uma pasta strategy porque o que estamos fazendo aqui é implementar o padrão strategy então aqui eu vou em project vou fechar todo esse código aqui salvar né então vou vir aqui em strategy add class e vou iniciar criando a classe para o desconto cliente padrão que vai implementar a interface calculadora desconto ela vai ser pública e ela vai implementar o método aplicar desconto vamos retornar continuando aqui na pasta strategy vamos criar a classe concreta desconto cliente especial ela é pública implementa interface calculadora desconto e o método aplicar desconto aplicando o desconto do cliente especial agora vamos criar a classe concreta desconto cliente ouro e o método aplicar desconto que aplica aqui agora o desconto do cliente ouro e a última a última classe vai ser a classe desconto cliente vip que vai aplicar o desconto para o cliente vip implementando o método aplicar desconto então olha aqui a estrutura do nosso projeto eu tenho as interfaces e as implementações nas implementações eu tenho a classe concreta calculadora desconto por fidelidade que implementa a interface calculadora desconto por fidelidade a seguir eu tenho aqui na pasta factory dentro de implementações a classe calculadora desconto status conta factory que implementa a interface e calculadora desconto status conta factory e na pasta strategy eu tenho aqui as classes que calculam desconto para cada tipo de cliente então aqui eu vou mandar ele referenciar esse name espelho então observe que eu estou tendo aqui um alerta do compilador indicando que ele não está podendo converter o tipo do desconto para o tipo e calculadora desconto provavelmente eu esqueci vamos aqui cliente ouro esqueci de definir a interface na implementação cliente ouro e cliente vip olha aqui pronto eu vou salvar retornando agora eu não tenho mais o alerta então com isso eu tenho praticamente quase tudo pronto falta eu ajustar o código aqui na classe calculadora desconto que vai ser totalmente modificada porque agora nós vamos fazer a injeção da dependência aqui das interfaces e vamos utilizar aqui a fábrica e substituindo aqui o bloco swift e vamos substituir esse método aqui para calcular o preço depois do desconto então nós vamos fazer isso na semana que vem onde nós vamos concluir aqui essa série sobre green code mostrando o código final então até a próxima semana se Deus quiser